Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão gostando das nossas dicas de dietoterapia chinesa? E aí, vamos chegar aos 100 segredos para ter uma vida longa, saudável e feliz? Bom, hoje o que eu tenho para dizer para vocês é um assunto bem polêmico, mas muito simples, que é o consumo exagerado de proteínas por parte dos ocidentais. A gente se alimenta demais de proteínas. Existe um ditado oriental que diz assim, seja vegetariano nos dias úteis e carnívoro aos fins de semana. E por que se prega tanto no Oriente a redução do consumo de proteína? Ninguém está dizendo para que você se torne vegetariano, não é isso. Apenas reduzir uma proteína, reduzir um consumo de carne, por exemplo. O consumo exagerado de carne, uma dieta, às vezes somente o hiperproteico, o excesso de proteínas, faz com que os rins sejam sobrecarregados. Na tentativa de eliminar os aminoácidos e neutralizar os ácidos, se utiliza o estoque de cálcio no corpo, levando tanto à insuficiência renal quanto à osteoporose. Então, não quer dizer que uma dieta apenas de proteínas é uma dieta saudável, uma dieta equilibrada. Por que vocês acreditam que na China e no Oriente, apesar do baixo consumo de proteína, não se tem casos de osteoporose? Não é? Assim, para se ter uma vida longa, saudável e feliz, o consumo de proteína deve ser moderado. Então, quando for comer proteína, utilize dos temperos corretos para melhorar a digestão e ter uma vida longa, saudável e feliz.